Música Ô Claudinho, deixa eu ver aqui Vai ter muita coisa no programa, partilha agora Abre aí, abre aí Vai ter muita coisa no programa, né? O que vai ter, Claudinho? Veja o que vai ter Ai, ai gente Ai, ai Eu te dei uma regra O que está fazendo aqui Então você vem comigo, mocinho É melhor você aprender uma lição Oh my god Yes Beautiful Oh my god Oh my god